Galvão Bueno anunciou que vai parar depois da Copa do Mundo no Catar. Eu sou o Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O maior narrador do futebol brasileiro anunciou que vai encerrar suas atividades no final dessa Copa do Mundo de 2022. Galvão Bueno é tão grande que ele marcou várias gerações, e por isso, neste vídeo, vou lembrar com vocês pelo menos 5 momentos em que o Galvão se superou narrando jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo. E eu já vou começar logo pela mais recente, em 2018, na Rússia. Naquela ocasião, o Brasil enfrentou a Bélgica. Os belgas eram mais fortes que os brasileiros, tanto que abriram 2x0 no placar ainda no primeiro tempo. O Brasil chegou a diminuir no segundo tempo, daí correu atrás do segundo gol, o gol que seria de empate, que nunca veio. O Galvão Bueno entrou em desespero total a cada gol que a seleção brasileira perdia, principalmente quando o Neymar perdeu. Naquele dia, o Galvão saiu triste. Mas agora vou te lembrar algo muito bom. A Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o Brasil conseguiu tetra. Eu tenho várias lembranças boas. Mas uma das mais marcantes, sem dúvida, foi no confronto entre o Brasil e a Holanda, nas quartas de final. O Brasil abriu logo 2x0. O primeiro gol foi do Romário. E o Galvão na rua sim. Enfiou para o Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! E o segundo gol foi o do Bebeto. A Holanda empatou. O Galvão Bueno ficou desesperado. Mas aí o Branco foi lá, bateu a falta e fez o terceiro gol para o Brasil, que conseguiu a vaga para a semifinal. 3x2. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa aquele like maneiro aí. Também se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe os outros vídeos. Quatro anos depois, em 1998, na França, um jogaço. Esse, para mim, foi o maior de todos. Brasil e Holanda na semifinal de 1998. Um jogaço. Terminou empatado no tempo normal, na prorrogação. E aí, então, foi para as cobranças de pênaltis. Foi daí que o nosso lendário Tafarel defendeu duas cobranças e levou o Brasil para mais uma final de Copa. E essa narração do Galvão nos pênaltis que Tafarel defendeu rodou o mundo inteiro. Impactou. Então, vamos lá. Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai, 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 que é sua, Tafarel! Agora, o ano é 2014. Se você não gosta de filme de terror, pode pular essa parte. Naquela ocasião, a seleção brasileira, claro, jogando em casa, foi se arrastando, mas foi avançando. Até que chegou na semifinal para enfrentar a seleção mais forte do mundo naquela ocasião, que era a Alemanha. Para quem gosta de ficar procurando memes na internet, esse jogo aqui foi um prato cheio. E as narrações do Galvão Bueno superaram até os sete gols dos alemães. E algumas dessas frases do Galvão nessa partida, a cada gol da Alemanha, virou história. E, é claro, vai ser lembrado durante muitos anos. E lá vem mais. Olha a bola tocada. Virou passeio. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. A quinta lembrança aqui, é claro, não poderia encerrar esse vídeo sem o famoso Tetra. O Brasil foi tetracampeão na Copa de 94, derrotando a Itália nos pênaltis. E o Galvão, junto com o Pelé, vibraram desse jeito. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Galvão Bueno ficou conhecido não só como narrador, mas também como narrador barra torcedor. E ele era um crítico pesado de alguns jogadores. E ele dava bronca nos caras ao vivo ali, como, por exemplo, fez com o Roberto Carlos na final da Copa do Mundo de 98. Fez também com o Lúcio naquela partida contra a Inglaterra na Copa de 2002. E nem o nosso Tafarel escapou disso nas cobranças de pênalti essa que o Brasil venceu a Itália. Fiz adivinhar o canto, adivinhar o canto é difícil. Sai que é sua, Tafarel! Bateu no meio, bugou! Pra que se mexer? Quer adivinhar o canto? Então, Galvão, capricha na Copa de 2022. Quem sabe dali surja um Hexa, um novo bordão, um novo meme. Enfim, Galvão, valeu! Antes de encerrar esse vídeo, vou te dar uma ideia legal. Vou deixar o link aqui embaixo. Esse link vai te dar acesso ao e-book Replay das Copas Vol. 1, também o Vol. 2. E também vou deixar o link da loja de produtos digitais. Lá você vai poder encontrar vários cursos, mentorias, e-books. Uma série de coisas pra você que quer evoluir no mundo do futebol em termos de conhecimento. Valeu e até a próxima!